D.K. Produções apresenta Em Busca do Meta Perdido Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Em Busca do Meta Chiu, quieto, não é sua vez ainda de falar Desculpa padrão, tá louco? Que isso? Pô, só porque a galera voltou pro cara ficar o cara tá todo empolgado aí falando demais Bom, tamo aqui com mais um vídeo da série Em Busca do Meta Perdido Aê, agora sim E tamo de Blitão Jungle, velho Bom, vocês vão ver que o vídeo tá travando um pouco Peço desculpas Infelizmente, meu OBS tá dando uns pauzinhos meio idiota Tô tentando dar umas travadinhas aí, mas é o OBS Bom, e como eu tamo de Blitão Mas não podia deixar de sacanear o nosso Jungle inimigo, né? Então vamos lá, deixa eu só Acertar com o microfone aqui Aí, beleza Pô, o cara... Ah, meu amigo O cara tinha um Ward ali, certeza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí o cara viu eu chegando Foge não, foge não Ai, filha da mãe Não deu pra pegar Aí, perdido O cara tá level 2, eu tô level 1 E eu não tenho muito o que fazer E o cara vai insistir E eu vou insistir também Vou sair daqui não, velho O legal de Blit é você poder zoar Ih, o cara voltou uma Ward, que merda Isso não vai dar merda, patrão E aí, você acha que eu ligo? Ligo nada Vamos lá de novo Vem aqui, miguinho Vem cá, miguinho Olha lá, olha lá Não vai fazer não Não vai fazer não Voltou Ai, gastou o smite Gastou o smite Opa, sai, 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 sai E aí, eu vou embora Não, não vou embora não Olha, o FB nosso, velho Olha o mundo, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha lá, tá ele lá de novo Vem cá, miguinho Vem cá, miguinho Será que não é que faz esse blue, velho? Não, o cara voltou level 1, vai ser foda Não dá pra brigar no smite Mas ele deve ter voltado Ai, caramba, errei Nhaca Eu vou ficar aqui, filho Você não vai sair daqui, não Vai o pai, FB Hum, pediu pra mim sair, velho E aí, que não é faz, não é sai Pede pra sair Pede pra sair Saiu nada, velho Saiu nada Saiu sim, saiu sim Sai, 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 sai Ai, ai, sai, sai, sai Ou não, opa Ah, era bait Era bait Pega, 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 pega Pega, pega, pega Vania Pega Vania Vai, tia Vania Flechou Flechou de novo Doi flash Vamos lá Ai, tia Lux dando trabalho Não pode, tia Lux Não pode Vamos lá, vamos roubar esse blusinho dela aqui Vai Vamos roubar o blusinho dela Ai, sai, Lux Sai, Lux Ai, minha vida Vamos lá Boa Errei, mas deu bom Vem cá, vem cá Foge não Ai, ó Quem disse que não ia dar bom Ai, duas kills pra nós Deu bom ou não deu bom, meu invente? Ah, qual é, velho? Agora eu vou vazar daqui, cara Eu preciso pegar nível, velho Porque nível 1 não vai dar certo, não Vambora, vambora, vambora E agora eu vou lá Não, vou voltar a base Pô, patrão Falando que dá certo, patrão Então, você ficou falando que ia dar ruim E aí? Fala agora que deu ruim Deu bom demais Vamos lá Vamos comprar aqui o Fazer o outro item da Jungle Pelo menos a gente poder solar E os bichinhos da Jungle sem problema Vamos lá, nosso blue Ih, mundão foi solado Ah Tá calor pra caramba, velho Tá muito quente aqui Aí tem que ter aquela brejinha Pra refrescar a garganta Beberrão pra caramba Bom, bom demais Vamos lá Vamos fazer o nosso bluzinho Ah, vamos começar por aqui, vai Pegar nível 2 Aí pra fazer o blue ficar mais fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá A 15 deve estar putaça da vida com a gente E vamos já, né Dar o Smash ali Pra ver se ela não rouba a gente Que vem aqui encher o saco Bom, vamos upar aí o E O E como você usa ele Ele dá o dobro de dano Então você Arremessa o alvo pra cima E dá o dobro de dano Ele não aumenta o dano Se você upar ele Porém você diminui o tempo de recarga Então é a habilidade que eu vou upar E vou fazer blitz api Aí ó, esse mundão Vamos, vamos, vamos Será que a cara tem red lá? Já deve ter feito, certeza É, também acho que ele não ia ser tão noob assim, né É, já fez, já fez Chato Cara chato Ele não vai aparecer por aqui Não é possível Será? Não, já fez tudo o campo da jungle Opa, tem um ward ali Porque a bichinha veio pra cima de mim Tá nível 5, velho Nível 2 Não, vamos upar Vai, vamos upar Porque senão daqui a pouco Os caras estão nível 10 Eu tô nível 2 aqui ainda Vamos lá fazer o nosso blue, vai É um Zed no mid mesmo Não vai precisar de blue, então Perfeito E bate, 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 bate Bom, quando pegar a ult vai ficar mais fácil, né Porque você limpa o campo da jungle inteira com a ult Vamos lá, Blitão Vamos lá, Blitão Confira o C Confira o C Aê, garoto Agora de blue fica mais fácil a coisa Aê, esse Zed Não precisa nem de jungle, velho Sabe por que que eu vim de jungle? Os caras podiam ficar no 4x5 e ganhava Sem mim Vamos lá, vamos upar Nível 3 Bom, top tá avançado O mid tá avançado Só bot lane que tá recuado Mas não tem ninguém na lane Então tá de boa É, melhor farmar antes que Antes que dê azia, né Ai, meu escudo ativou, velho Smite, smite, smite Smite porque nós vamos morrer Tem que fechar o item da jungle complexo não, velho Não dá não O cara me marcou, velho Ah, que bonitinho Ah, você também achou? Ai, que bonitinho Que lindinho que ele é, velho Ele marcou eu Ai, fiquei emocionado agora Como faz? Pô, não tem Não tem Não tem o ar, velho Deixa eu andar aqui Se ele não tá aqui Pegar meu head E me ferrar no head, né Arma aí, tio Tô fazendo o head aqui Aguenta aí Aguenta que nós já chega Eu espero que minha vida dê, né Falta o smite, então Deve dar Vamos lá Fazer o headzinho Head feito Será como que é, né Blitão AP, mano É aquele dano, né Será que tava chegando Boa, não Vou, vou Ixi, morreu Aí não teve jeito Fechado Ok Vamos fazer AP, velho Ok Vamos pro AP A Pink Só pra não Hum Tem blusinho pra roubar Será que não é rouba Aquele blu de novo, velho Nossa O Zé já tá nível 8, velho Nível 4 Olha o King Lá no mid Indo pro blu, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tia Vânia foi lá, velho Tô indo Tô indo Olha lá Tia Vânia dando trabalho Pros cara Chegando Tia Vânia Tô chegando Boa Zé Dão Vai ter uma Pink Aqui já de cara Ih Ué O cara me viu, velho Como que o cara me viu Ah, não Não, 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 não Cuidado Boa Escapou Opa, opa Vai matar não Vai matar não Sai, 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 sai Tava brincando Sai Sai que deu ruim Sai Sai Opa Vem cá Ah Ah Vai morrer Mas deu uma Kill pro mid O importante é isso Boa Vai, vai Aí Double Kill Lindo Lindo, 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 lindo É, deu ruim Mas deu bom Sai daí, fi Sai Ô meu Deus Bom, saiu Então tá bom Pô, não vou comprar mais nada Então, vamos lá Vamos upar Vai Vamos upar Que eu tô no fraco Vamos upar Que até agora Cara, pegar nível 6 Vai ficar gostoso demais Fazer isso aqui Nem atrasei pouco, né Até a bot lenta Nível 6, velho Não Mediagonal Vaza, vaza, vaza Valeu, valeu, valeu Obrigado, tio Boa Opa, vamos ali Ah, bote Ah, não Tá aí mesmo que eu tô indo Opa, opa Opa Volta Opa, você é minha Não Vai fugir, não Ai, nada É nada Volta Ai Lazarica Ô, bicho Lux é um saco, velho Olha só Ó Ainda tinha uma trap Ainda Vai Zed Vai Zedão Enfim, né Enfim, né Cara, como o Lux é chata, velho Tá louco Mas vamos upar Vamos pegar esse nível 6 de uma vez Vai Fazer nossa jungle de boa aqui É nível 6, velho É um puxão Um E E uma ult, velho Tá morto Ah 1190 Fechar o item da jungle Ainda falta bastante Tá bom 0, 1, 2, velho Então, jungle Fazer onde tá aquela marca do kindred ali Pra ele não fazer Nós já vimos, né Passiva do kindred Bom, o britão não é muito rápido fazer jungle não, velho Mas Também não é tão ruim Assim Depois que você pega Você fecha aí pelo menos a primeira parte da Da machete, né Do item da jungle Vai, meu filho Vai, meu filho Ó Mia mid Nossa Migou todo mundo, velho Aê Nível 6 Agora vai Agora vai Ó Vamos pegar um Zed, velho Ele não precisa de blue Eu preciso A gente já dá aquela ultada já pra Né Vamos, filho Vamos, vamos Morre Morre, Lazarico Ai, 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 ai 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 Uuuuh Na rapa, velho Você é louco, cara Que isso Ai, vamos Vamos fechar aí o A glavirônica Bom, antes que me perguntem, né Eu tô gravando no 5.24, tá ok? Antes da atualização De amanhã Na verdade eu vou pôr esse vídeo na sexta Hoje é quarta Amanhã é quinta Deve atualizar amanhã Então a partir de quinta-feira Já vai tá A versão nova Que é a 6.1 Então Eu tô gravando no 5.24 As me perguntam TK Não tem mais a glavirônica TK Eu sei que não tem mais a glavirônica Mas no 5.24 Tem a glavirônica Ok? Vamos lá Vem não, Tia Vânia É meu Valeu Ah, aquela Lucas ali, velho Ah Tu não vai fugir não, filho Agora eu pego você Falar que pega Até que é piada, né Tô indo, tô indo, tô indo Ih, morreu Fudeu Vai, 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 vai Ai, ai Ixi, vai soltar eu aqui, velho Cadê o Zed? Cadê o Zedão? Zedão? Cadê você, Zedão? Tá morto? Como assim? Meu time tá morto Sai daí Vamos fazer nosso head aqui, vai Fazer nosso head Que é melhor Ah, depois fecha a glavirônica A coisa já muda de conversa Bom, ultimamente você pode gastar a vontade Do britão, vai, porque volta muito rápido Mano Não tem nem aqui Ó, tá todo mundo miado Vamos funcionar a jungle Avisar o time é sempre importante Vamos lá Opa Kindred, Kindred, Kindred Velho, o Kindred marcou a gente, velho Pro resto do jogo, velho O cara quer nem saber do resto do time não, velho Quer matar eu Tô muito preocupado pra ele Eita Tadinha Chalux Eita Desceu a bote lá inteira Leva aí Ó, mundo Boa, Zedão Vai, 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 vai Aí, ó E eu preocupado E eu preocupado ainda Tô chegando 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 Vai Vai que eu chego Opa Aqui se não tem Aqui não tem Não tem ultimate aqui fora, não Uhul É, puxei o cara pra fora do ultimate dele, velho Já Elvis Já Elvis Ah, uma bota de speed mesmo Ah Hum Manopla O que eu vou fazer, velho Ah, mas eu quero fazer a P, velho Hum Zônia Aí Vamos pra Zônia, velho Zônia é o poder Será que vai dar bom isso, cara? Velho, eu vou fazer o item de suporte, mano Ele não foi nerfado ainda Então eu vou fazer o item de suporte Por quê? Dá regeneração de mana Dá o santasminha pra lá pegar os cara Velho Não quero nem se caber, velho Vamos pro item de suporte aí de mago, velho Foda-se Vamos tacar o foda-se, boa Ai, a marca da Kindred ali Não, vamos nesse bot Vai, 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 vai Vai, amigão Ah Olha, não é chegando Olha, não é chegando Só vai, só vai Boa, garota Opa É nosso E E aí, ó Damos aqui o nosso Como que faz, velho Você é louco Vamos drag, velho Drag, na certa Mundo ao nosso Morreu Vamos lá, drag Vamos lá, drag Fazer dragão, velho Só vem Só vem, maluco Velho, eu falei que dava bom, velho Eu falei que dava bom, cara Você ficou aí, né, Tecada? Não vai dar não, Tecada, né? Você tá fodido, Tecada Tá ferrado Aí, ó Quem disse que não dá bom? Ainda vou lá guardar o blue do cara Aí tem blusinho pra nós Que delícia Aí eu fico contente demais Nossa Vem, só vem Só vem que é nosso Aí, ó Coisa linda Deixar uma wardzinha aqui Pra não ver as inimiga Opa, Ramos Ramos não quero, não Ramos, eu não tô afim de brincar com o Ramos, velho Mas daí Ó o Ramos chegando, velho Sai, 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 sai Será que eu pego? Ah, não, né? Mas é, Dão Ah Sério, velho O cara virou bolinha, velho Na hora Que sacanagem Tô indo Tô indo Tô indo Tô chegando Nossa Pegou nos dois, velho Boa, garoto Boa, boa Prendeu Já era Nossa Mundo deu um KF Na caruda, velho Que isso Vamos lá Ah Ah, já dei um Ah, já dá pra fechar o item Não, ainda não Quase Vamos Tá a Kindle de marcada aqui, velho Vamos fazer esse Esse lugarzinho da Kindle aqui Porque senão É zika Ai, quem fala pra mim Que blitão de jungle Não dá bom, velho Daí é muito bom Oh Não deu pra fechar Faltou um pouquinho Tá bom Não dá nada não Vai, pega Pega Ai, nada que escapou Pega Pega Pega, mundão Boa Vamos fazer nosso head aqui, velho Cuidado aí, time Cuidado aí, velho É E eu falo ainda Cuidado ainda Bom Enfim, né Vamos lá Fazer nosso blue Fazer nosso blue Fazer nosso blue E o Zed tá lá, velho Peitando dois, velho Não quer nem saber Os caras vão peitar um Zed? Vai nada Vamos lá Fazer nosso bluzinho Vem blue Vem blue Vem blue Vamos blue Vem cá Vem cá Vem cá Tiorão Guijo Velho O cara marcou a gente Pro resto do jogo Velho Você é louco Vai, vai Tô chegando Tô chegando Não Vai morrer Ah, não vai matar não Qual é? Toma a ult Olha lá Ai, que lindo Vem 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 Ai, sai encanto Opa, opa, opa Não Filha de uma mãe, velho King de lazaneta Aí deu boqui o nosso, velho E aí, tá o quê? Tá puto, velho Tá puto Agora nós vamos pra zona É, com esses fantasminha agora, velho Regeneração de mana, velho Nossa Vai ficar show demais Quero nem ver Lembrando Tô fazendo o item ali Só porque não foi nerfado ainda Ok Vendei isso aqui Por isso que eu vou trocar o trinket, né Já deu a hora de trocar o trinket Ó, estamos caindo Então vamos usar o azul pra poder Vambora, vambora Bastãozinho Não é necessariamente grande Velho, eu não entendo esses nomes que a Riot põe, velho Pega mundo Não, pega não, filho Pega que você vai morrer Fazer o combozinho aqui que o Kindred marcou Vamos lá, time Vamos lá, time Passiva minha Ainda falta 11 segundos pra botar passiva, velho Vamos lá Ó um Ramos morto ali, velho Que isso? Vou pisar aqui na armadilha Será que nós pegamos essa Lux? Aí, ó Vem cá, Tia Lux Ihhh Sumiu, velho Sumiu, maluco Só bate Chama o ar de lá Vai, Zedão Ou não Volta na marca Boa, boa, boa Vai, 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 vai Olha que coisa linda É nossa Vem pra cá que é nosso Ih, Zedão morreu, velho Os carvão Vai, 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 vai Que dá Boa Só vem Vai, mundão Tanca nós lá, vai Isso, garoto Boa Valeu, garoto Ó vai, time Ó vai Vamos levar essa torre Boa Boa Boa, boa, boa Vem, vem cá Vem cá, Tia Lux Nossa TK de mira Hoje dá uma beleza Sai, sai Ah, velho Surrender, velho Ah Aí não vale Bom, galera Espero que tenham gostado aí do Blitão Eu fiquei sacaneando o cara ali no começo do jogo Mas o que vale é a intenção Blitão Django tá aprovado Maravilha? Então Se você gostou Deixa o like Manda aí seu comentário O que você quer pro próximo jogo De campeão que você quer Maravilha? Valeu Fui 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 Fui